Música Bom galera, pagode já é maravilhoso, sertanejo junto então fica melhor ainda. Hoje mais um domingos de verão aqui na Ivisco, é claro né, sempre com muita música, gente bonita e aquele alto astral que você já sabe, você já conhece. E a partir de agora então, você vai acompanhar os melhores momentos dessa super festa aqui na tela do Frui. Solta o som aí! Música Valeu galera que se liga no Frui, bom, ao som de Alva e Magrão aqui na Ivisco. A gente vai andar no meio da galera pra bater um papo com todo mundo, a galera tá dançando, tá se divertindo, isso é o que importa. Bom, dá um close aqui Fabiano, olha só essas moças, bom, tudo bem? Tudo bom! E seu nome? Camila! Como é que tá a Ivisco hoje aqui? Tá muito bom! Tá boa de dançar demais? Tá bom, muito bom! Família toda reunida, galera curtindo? Com certeza! Ivisco é uma casa que eu acho que veio pra ficar, e nós que fizemos parte do sertanejo, Temos que tá aqui pra prestigiar, né? Com certeza, em breve a gente vai tá aí fazendo um som pra moçada. Tá muito bom, gente muito boa, gente linda, tá ótima! É sempre bom, é, todo domingo, Ivisco de verão tá sendo um sucesso, casa lotada. É, sempre bom tá no meio da galera, tá fazendo a gente, fazendo festa, é bom demais. Pra falar um pouquinho sobre mais esse evento aqui, tardes de verão, domingos de verão aqui na Ivisco, hoje com o Pagode Sertanejo, né Douglas? Aí galera do Fruway, mais uma vez aqui na telinha, né? Graças a Deus, agradecer cada um que compareceu mais uma vez. Esse Pagode Sertanejo aí, bombando as saias de domingo aqui na Ivisco. Bom, vale lembrar que sempre um domingo melhor do que o outro. Já tivemos recorde de público, inclusive praticamente mil pessoas na casa, gente. E o que é melhor, nem a chuva não consegue atrapalhar esse sucesso que é esse evento, né Douglas? Com certeza, o São Pedro aí colaborando com a gente, né? Mesmo a chuva, a galera não fica em casa. Quem gosta de um bom Pagode hoje, que beleza na casa. Sertanejo com Álvaro Imagrão. E tá aí o sucesso mais uma vez, parceria Fruway The Night Mix, casa bombando. Agora diz pra mim, a gente sabe que a semana inteira é mandando depoimento por Orkut, é mandando lista pra galera. Eu tô de prova que é uma correria tremenda a galera no MSN, no Twitter. A gente sabe que tem muito trabalho. Mas, junto com o trabalho, é claro, vem o teu carisma, vem a tua determinação, vem a galera, os teus amigos que realmente vêm pra te apoiar. Isso é muito importante, né Douglas? Com certeza, agradecer cada amigo meu, você, Fernandinho. Tem bastante, viu galera? Três Orkut, né, pra divulgar, mas a gente divulga forte. Trabalha a semana inteira divulgando no Orkut, Twitter, Facebook. Tem os amigos que divulgam pra gente. Agradecer cada promotor que tá junto com a gente, The Night Mix Freeway. E vocês, né, que fazem a festa acontecer. E agradecer, primeiramente, ao Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui, uma linda festa, todo mundo reunido. E tá aí o sucesso absoluto, que é a marca The Night Mix Freeway. Essa marca é forte, hein galera? Bom, André, vou falar um pouquinho desse sucesso que é hoje. Se tornou, na verdade, aqui na Ibiza de Criperia. Tardes de Verão, Domingos de Verão, junto com toda a galera, representando sempre aqui. A galera vem curtir. E a gente sabe, a galera tá vendo nas imagens aí, que nem a chuva não atrapalhou mais esse evento, que tá maravilhoso. Cara, conta pra gente. Graças a Deus, né, Domingos de Verão já, acho que é sexta edição já. E o pessoal realmente aderiu, né, aos Domingos aqui. E a chuva, não só hoje, mas outras vezes tentou atrapalhar, mas não conseguiu, né, a casa tá cheia de novo. E é um trabalho que a gente vem desde o começo do ano e só tende a melhorar até agora. Bom, a gente sabe que você tem um carisma tremendo, amizade em primeiro lugar. Tem aquela galera que vem e curte, pô, é do André, vamos nessa, vamos curtir. É do The Night Mix. Você deve isso tudo ao quê? Aquele trabalho que é feito durante a semana, ou também a toda ajuda dos teus amigos aí, conta pra gente. Tem também ajuda da Nani, inclusive também, né, que tá ali trabalhando ali, depois a galera vai poder acompanhar nas imagens. Tem tudo uma parceria, né, André? É, exatamente. É uma união de forças, na verdade, né, acho que é um trabalho que a gente já faz há dez anos com eventos, né. E também os promoters, a nossa equipe, vocês, o Freeway, né, todo mundo que se une em prova de uma causa que é o evento e graças a Deus é tudo certo. Tchau, tchau, tchau.